Fala galera, beleza? Eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Hoje eu vou falar sobre Gossip Girl, a nova série do HBO Max que tá causando borburi em todo mundo e a gente já tá no quarto episódio. Já vai estourar o quinto episódio e essa série é muito top, vale a pena você maratonar. Confere aí esse vídeo, não vou deixar muito spoiler pra você, tranquilo? Gossip Girl, a nova geração, lançado em 2021 pelo HBO Max. Essa série vale muito a pena você conferir, tá? É no mesmo colégio, são os mesmos grupinhos de estilos de riquinhos e patricinhas. Mas o que acontece? A Blair e a outra também, e o outro também, já se formaram. A garota do blog já foi esquecida. Ela foi tipo já superada, porque a gente já tá no Instagram. A garota do blog era mensagem de texto SMS. Olha como que ela era poderosa, hein? SMS ainda custa uma graninha pra você enviar. Se você sair dos 300, que você ganha por mês grátis da operadora, mas que você nem utiliza mais. Ela também tinha um blog. E esse blog era, na realidade, um dos integrantes da série, se você não assistiu Gossip Girl. A primeira, a totalmente icônica, sobre Blair e Serena Vanderwood, que é totalmente chocante, alucinante, entendeu? Conferem. Depois, claro, de você assistir os episódios dessa nova galerinha da Gossip Girl, que tá causando borburinhos, tá? Eles são ricos, mimados, estudam na escola mais tipo top que tem em Nova York. E eles estudam no mesmo colégio. No colégio, onde estudavam as icônicas, elas mesmo, as vítimas da garota do blog. Só que a garota do blog já foi esquecida, já se passaram muitos anos. Mas elas ainda continuam sendo famosas, porque elas são socialites. E é o mesmo universo da Gossip Girl, graças que não foi feito um reboot copiando aquela série antiga, que é totalmente show de bola. E também vai ser cansativo você acompanhar, sabendo que é a mesma coisa durante não sei quantas mil temporadas, com 22 episódios cada de uma hora. Imagina, que loucura. Cada episódio, já falando pra você, é 52 a uma hora no ar. Então, assim, vale a pena você fazer a pipoca, sentar tranquilão e conferir essa nova galera da Gossip Girl. Eu vou falar um pouco pra você dos personagens que mais me marcaram logo assim de início da temporada. E também uma resenha sobre a sinopse do que se passa essa história da Gossip Girl. Já deixou seu like? Deixa seu like, hein? O colégio Constance Billard vai contar com uma turma de alunos de 2021, pós pandemia, sendo liberado lá nos Estados Unidos, muito egocêntrica. Porque, claro, a temática vai ser os alunos da escola e também os familiares. Então a gente vai começar a enraizar pra um lado, depois pra um outro lado. Cada episódio dessa série, o que eu pude perceber é que vai centrar um personagem e vai abrir um pouco pra cada outros personagens e histórias. Mas vai iniciar uma temática e vai finalizar aquele episódio com aquela mesma temática com o personagem. Não focado no principal totalmente. Beleza? As principais são Zoe e a sua irmã, a rainha da escola, que traz ela de uma cidade muito longe. A mãe delas se separou do pai dessa primeira, que é a rainha do colégio, pra morar com o pai da outra. Tipo, fugiu, abandonou toda a vida de Nova York e Manhattan e fugiu com carinha que ela tava apaixonada. E aí ela faleceu tendo a filha, a Zoe. E a Zoe vai fazer 15 pra 16 anos e as irmãs se conectam em segredo e ninguém sabe nem as amigas dela da escola. Detalhe, as amigas da escola detestam a irmã mais nova dela. Max é um dos personagens também que rouba a cena logo no primeiro episódio e também no segundo episódio. Tipo, ele é um personagem central também dessa série. Porque ele fica louco, paranoico, indo atrás do professor. Ele cisma que quer beijar o professor e ele vai atrás do professor onde o professor está. O professor não pode estar na academia, não pode estar fazendo uma sauna, que o Max vai estar atrás daquele professor perseguindo. E começa vindo a trama também familiar. O pai dele é casado com outro cara. E aí eles começam a ter uma crise lá de traição. É muito maneiro essa série. É muito maneiro esse enredo. O núcleo da série, os personagens, os atores também estão assim, dando uma interpretação sensacional. Vale a pena você conferir. Deixa seu like no vídeo se você ainda não deu. E se você puder, se inscreve no canal, beleza? Compartilha também o vídeo com quem você quiser. A garota do blog já é logo desvendada no primeiro episódio. O que não aconteceu na série antiga, tá? Nessa nova série, são os professores que ressuscitam a garota do blog. Chegam com uma folha impressa, tipo com uma historinha, um post da garota do blog antigamente. E aí os professores começam a ler aquele post impresso da garota do blog. E eles começam a pensar, e se a garota do blog voltar? É no mesmo colégio? Pode ser. Mas aí eles falam, mas a garota do blog ninguém mais lê SMS. E também ninguém mais entra em blog. Mas aí elas... E se a gente criar uma conta no Instagram? E aí a garota do blog nasce. Mas como eles vão começar a seguir uma pessoa que aparece do nada, denominada a garota do blog, tipo dos anos 90, que não tem nada a ver com a nova geração. E ela começa a botar rouba em todos os mais populares da escola. E começa a soltar algumas intrigas entre Zoe e a irmã, a rainha do colégio. Olha que má. Essa garota do blog vai prometer várias intrigas nessa nova série, hein? Kate Keller é a professora administradora da garota do blog. Mas todos os outros professores também fazem postagem. Então acho que vai dar uma tretinha mais pra frente aí, hein? De repente dessa conta ser hackeada e alguém dominar a garota do blog. A garota do blog já tá bombando. Tipo, ela tá soltando bombas atrás de bomba no colégio. E todo mundo tá tipo, o que a garota do blog pode fazer? E os alunos estão mais calmos. Então os professores estão até mais relaxados. E os professores sofriam muito. Os alunos, logo no primeiro episódio, começaram... Tipo assim, o professor... Ah, o que você recebe no mês não é que nem que eu gasto aqui nessa lanchonete por dia. O professor ficou sem graça. Aí o outro aluno, cala a boca, senão eu vou mandar você ser demitido disso daqui agora, hein? Eles são totalmente sem noção. Então a garota do blog, ela tá começando a botar um pouco de rédeas aí nessa turminha meio desequilibrada desse colégio. Mas também ela tá começando a se perder. A garota do blog, vale a pena você conferir. Audrey é a personagem loura, perfeitinha da trama. Só que não é nada disso, porque a mãe dela, ó, bebe muito, se divorciou, não aceitou o divórcio, alcoólatra. Só que a mãe dela faz design de roupa pra marcas esportivas e tem muita grana. E a Audrey sofre com isso, com a mãe dela dentro de casa. O namorado da Audrey também tá meio assim louco, querendo se descobrir sexualmente pra outros caminhos aí. E nós vamos também entrar nessa trama, porque vai rolar um triângulo amoroso. Já tá mais ou menos rolando. Mas vai rolar esse clima e você vai curtir muito. Deixa like no vídeo, hein? Vamos agora falar da rainha do colégio, Julian, digital influencer e muito rica. Que traz a irmã Zoya lá de um colégio pra ficar próximo dela. Só que ela não conta com o que vai acontecer com o Zoya e o namorado dela. É muito assim, empolgante essa trama dessas irmãs. O círculo social só tem trama pra trazer pra gente assim mais empolgante. E claro, você deixando o seu like vai ser muito importante pra que eu possa trazer mais resenha sobre Gossip Girl 2021. Que tá super em alta e garanto que vai trazer ainda muitas emoções pra gente. Otto, o Obi, é o namorado de Julian. É o príncipezinho de Nova York, é o podre de Rico. A família dele é a mais nobre que existe lá naquela cidade. Então a gente assim, meros mortais pra ele não é nada. Porque ele respira o ar mais limpo e mais puro que existe. Mais ou menos resumindo esse personagem perfeitinho. Que vai dar também aí uma pisada na bola com a namorada, com a Julian. Mas e a Zoya? O que você acha? Já assistiu o primeiro, o segundo episódio? O terceiro da Gossip Girl? Comenta aqui embaixo pra mim. Tranquilão. No decorrer dessa trama, a garota do blog, ela tem a conta bloqueada pelo Instagram. Tipo, é restrita a conta dela. Não pode postar nada, tá lá bloqueada. Aí vai rolar aí um acordo de Minerva entre Julian e a garota do blog pra que ela seja desbloqueada. Logo que a garota do blog é desbloqueada, ela consegue o selo de verificação. Aquela coisinha azul que tem do lado das postagens de as pessoas que já tem muitos seguidores no Instagram. A garota do blog consegue. Então ela não vai poder ser bloqueada e nem denunciada assim tão fácil por qualquer um. Então isso aí já é um ponto pros professores. E tem várias tramas também envolvendo os professores que é sensacional. E eu vou ficando por aqui com essa resenha da nova Gossip Girl. Gostei muito, vale muito a pena você maratonar. Tem vários outros personagens que eu vou deixar ficando por aqui. Mas que com certeza eu vou trazer no próximo vídeo. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, beleza. Deixa seu like, me ajuda aí. Compartilha o vídeo com quem você quiser. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Faz maratona. Assiste outros vídeos. Me ajuda aí. Me dá essa moral. Também a gente tem o clube do canal. Que você todo mês vai ter conteúdo exclusivo. Dá uma passadinha lá. Confere. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.